Minha gente, o estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho dentro da sua área de atuação escolhida. Essa experiência é muito importante, aliada ao curso de graduação, auxiliando no desenvolvimento e aprendizagem do aluno, claro, né? E para falar mais sobre o assunto, vamos falar com a economista, empreendedora e diretora de uma empresa de estágio e trabalha na área há 18 anos. Vanildes Oliveira, bom dia! Bom dia, tudo bem? Muito bem, obrigada! Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que ótimo! Vanildes, me diga, por que o estágio é tão importante? Ótimo! Começamos muito bem. Porque, na verdade, o estágio é a porta de entrada do estudante para o mercado de trabalho. Então, quando nós falamos em estudantes, tem muita força de vontade, tem muito interesse, mas ainda não tem a experiência tão pedida, né? Então, esse é o ponto principal. As empresas recebem um estudante com o intuito de formar, de ensinar e, posteriormente, efetivá-lo na empresa. Uma pergunta, dá para avaliar o futuro desse estagiário na profissão, dependendo da atuação dele dentro da empresa? Claro! A gente sempre está dentro das instituições, das escolas, né? De ensino médio, das faculdades. E a primeira coisa que a gente fala para o estudante, ele tem que encarar o estágio como gestão de carreira já. Se é a porta de entrada, no momento que ele ingressa no estágio, ele tem que perceber que aquele ali é o primeiro passo e que, a partir daquele momento, ele está construindo o futuro dele. Então, o estágio é importantíssimo para a carreira, para a formação e para o aprendizado dele. Sim! E se estuda à vontade. Ah, desculpa! Pode concluir. Não, só dizer que ele realmente, quando ele coloca o pezinho lá na empresa, né? Dentro dessa primeira oportunidade, um mundo de oportunidades se abre para ele. Então, ele identifica ali dentro daquela empresa, além de identificar a aptidão dele, né? Confirmar o interesse dele por aquela área de atuação, ele tem a possibilidade de se formar e de se tornar um grande profissional. Tá, e agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. O contrário também pode acontecer? Tipo, essa pessoa, esse estudante vai para aquela empresa, vai se colocar ali, como você disse, para gerir o seu trabalho e de repente ele pensar, ué, mas não é bem isso que eu queria, não. Isso pode acontecer? Pode acontecer e acontece com uma certa frequência. De vez em quando, com roda de amigos, roda de família, a gente ouve, olha, eu sou formado em engenharia, mas eu atuo em outra área. Ou eu sou advogado, mas atuo em uma outra área. Então, além de servir para gerar essa oportunidade de formação, serve para o estudante confirmar a aptidão e interesse dele em atuar nessa área específica. E, de forma mais rápida, ele identificar se ele realmente tem interesse por aquela área ou se ele deve mudar o seu campo de atuação. Tá, então é uma grande oportunidade também, né? E qual que é o período ideal para fazer esse estágio? Vamos lá, é importante a gente citar que o estudante, tem alguns estudantes que pensam que só quando estão na faculdade podem realizar o estágio. E não, nós temos oportunidades hoje para estudantes do ensino médio, técnico e superior, inclusive pós-graduação. Então, até aproveito essa oportunidade para falar para todos os estudantes do ensino médio, acessem o nosso site, que é superestagios.com.br, e façam o seu cadastro, porque nós temos hoje mais de 30 vagas para estudantes do ensino médio. E também, reforçar com todos os estudantes que já estão cadastrados com a gente, que atualizem o seu cadastro. E a gente tem hoje quase 500 oportunidades, aguardando por esses estudantes, e muitos deles estão com o cadastro desatualizado, e a gente não consegue chegar até eles. Agora eu fiquei um pouco confusa. O que um aluno do ensino médio vai estagiar? Em que área? Se ele ainda nem entrou numa faculdade. Você me deixou pirada aqui agora. Adorei a sua dúvida, porque deve ser de muitos pais também, de muitos jovens. Qual que é o foco do ensino superior? Ele vai atuar, de acordo com o que ele vê na teoria, e ele vai desenvolver na prática. Um estudante de arquitetura vai atuar no escritório de arquitetura. Ensino médio, qual que é o foco desse estudante? Inserção no mercado de trabalho. É ele vivenciar a rotina de trabalho em atividades mais simples, como atendimento, a parte de digitação, arquivo, controle de documentos. São atividades simples, mas que hoje dá muito gestor no seu dia a dia. O foco principal do estágio do ensino médio, que o estudante tenha contato com o mercado de trabalho, e possa auxiliá-lo na escolha de sua formação também, futuramente. Quem passa por um estágio, tem mais chance de ingressar no mercado de trabalho? Sim, tem. O índice de efetivação é alto, em torno de 70%, ou seja, a cada 10 estudantes que vão para as empresas, quase 7 ficam nas empresas, o que é um saldo muito positivo. Mas, além disso, quando ele sai da empresa, ele já tem uma bagagem. Então, a assertividade dele em uma outra oportunidade é muito maior. Quando a empresa percebe, dentro de um processo de entrevista, de seleção, que o estudante já passou pelo estágio, ele demonstra interesse. Ele demonstra que é um jovem que já está atrás de uma oportunidade de aprender, de se qualificar. Então, com certeza, ele é mais assertivo, ele tem mais chances. Quando você, alguém assim, uma empresa, percebe, dentro das universidades, que tem os melhores alunos, que são mais dedicados, que gostam mesmo do curso que estão fazendo, é possível se contratar esse profissional antes dele se formar e mesmo não trabalhando? Isso pode acontecer? Pode. O estágio hoje, pela lei de estágio, é de até dois anos. Mas acontece com muita frequência. O estudante fica quatro meses, seis meses, um ano, e no final desses primeiros 12 meses, ele já é efetivado. Inclusive, nós temos no mercado os famosos olheiros. Empresas que vão, por exemplo, na área de tecnologia, já acompanham os estudantes na faculdade e já fazem um contrato com ele para pós-formado ele prestar serviço na empresa, ele ser um funcionário da empresa. Isso é muito comum. Então, é aquela velha e boa frase da minha mãe, quem é bom é bom para si, né? Exatamente. Ótima, ótima observação. E na sua empresa, você tem vários tipos de estágio, tanto é do ensino médio, também os alunos das universidades. Como é que é feito isso? Sim, nós temos hoje, né? As superestágio têm convênio com todas as instituições de ensino, tanto o ensino médio quanto o superior. E o nosso trabalho diário, né? Nós atuamos gerando oportunidades, firmando em parcerias com empresários para que eles possam receber esses estudantes e também com as instituições de ensino. Então, até uma observação que você fez anteriormente, hoje a gente tem contato com vários coordenadores de curso, pedindo aqueles estudantes mais interessados, aqueles estudantes que querem realizar o estágio. E sim, hoje a gente tem para todas as áreas, administrativo, financeiro, marketing, moda, design de moda, gastronomia. Qualquer estudante, para ser estagiário, basta ter acima de 16 anos e estar estudando. Qualquer curso pode realizar o estágio. Nós vamos buscar a área compatível para ele. Ok, minha amiga. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero tê-la aqui no nosso programa aqui em casa, viu? Obrigada. Agradeço toda a disposição de vocês. Um abraço. Outra. Fica com Deus.